Tira o céu da nuvem, grita o algodão Vão sem ter buraco virar chão Deixei de ser Muro, sem cimento, só sem sentimento Mesmo sem palavra, muito fácil Deixei de ser Nunca pra nós Não é preciso complicar para dizer Seja lá onde for, desde o sol te levar De lá no lugar, vem pra cá Sem ter buraco virar chão Caminho que fui Te guiar a chapa para meu amor Simples movimento, tiro ato, vento e vento Sem lembrar esquecimento Deixei de ser Vou lembrar funcionar Saudade virar idade Sinto sem Malvado pra cidade Deixei de ser Seja lá onde for, desde o sol te levar Seja lá onde for, desde o sol te levar De lá no lugar, vem pra cá Sem ter buraco virar chão Sem buraco virar chão Sem buraco virar chão Te guiar só pra cá Seja lá no lugar, vem pra cá Seja lá onde for, desde o sol te levar De lá no lugar, vem pra cá Sem buraco virar chão Sem buraco virar chão Te guiar só pra cá, vem pra cá Seja lá onde for, desde o sol te levar De lá no lugar, vem pra cá Seja lá onde for, desde o sol te levar Obrigado Boa noite, nós somos a banda Móveis Coloniais Jacaju